Você já imaginou batalhar com a fábrica de mini P.E.K.K.A.s e com a cabana de corredores? Ah, moleque, se liga só! Turn down, poboa! E aí, Clashers! Beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada. É o seguinte, hoje eu tô aqui com mais um daquele vídeo, onde eu mostro pra vocês algumas cartas que eu recebi, tanto eu quanto o Lucas recebemos naquele concurso de cartas oficial da Supercell do Clash Royale aqui no Brasil pra comunidade BR, rapaziada. No último vídeo eu trouxe pra vocês as cartas mais engraçadas que nós recebemos neste concurso. E hoje eu vou até virar o boné, moleque. Vou até virar o boné porque nós vamos trazer aqui as cartas mais apelonas que o pessoal mandou pra gente, pra gente analisar, cara. E, cara, tá uma loucura, mano. Tem cada ideia que, cara, é impraticável rolar no Clash Royale. Porque se rolasse, era destruição total, moleque. Era aniquilar o inimigo, cara. É mais ou menos assim. Bom, vamos parar de conversa e vamos direto pras cartas criadas por vocês no concurso do Clash Royale. Vamos lá, rapaziada. Então é o seguinte, a primeira carta é... Vamos começar com um pé direito, moleque. É isso mesmo. A fábrica de mini P.E.K.K.A. Imagina uma fábrica de mini P.E.K.K.A., irmão. Cara, de tempos em tempos... Vamos ver aqui direitinho de quantos e quantos tempos? É... A cada... Um segundo, mano? A cada um... Não, 15 segundos. A cada 15 segundos vai ser lançada uma mini P.E.K.K.A. na arena. Cara, 15 segundos. De 15 em 15 segundos, uma mini P.E.K.K.A. na arena. E aí, se você não consegue matar a mini P.E.K.K.A., já gera outra, vai duas mini P.E.K.K.A., três mini P.E.K.K.A. Cara, um absurdo. Imagina uma fábrica de mini P.E.K.K.A., cara, que loucura. É óbvio. Cara, a imagem eu achei que ficou muito louca, cara. Achei que ficou da hora mesmo. Os dados aí, muito bacana também. Cara, eu achei da hora essa carta. Mas é muito apelona, cara. Muito apelona. Bom, vamos para a segunda carta, sem mais enrolação. Cabana dos Corredores. Cara, que loucura. Que bagunça. Deve ser aí dentro. Cabana dos Corredores libera três corredores. Com a metade da vida do normal. Cara, com a metade da vida do normal. Três deles já vai dar um estrago absurdo. Pode até custar oito, como ele colocou ali, cara. Mas, meu, três corredores. Eles correm muito, são muito rápidos. Vão direto em defesas ou na torre. Cara, imagina você soltar isso daí. Cara, eles soltam três, beleza. E depois, mano, vai ficar soltando? Cara, dura um minuto e cinco, cara. É muito louco. Vai ter três, seis, nove, doze corredores na tela. Cara, pelo amor de Deus. É muita apelação. Muita apelação mesmo. O que vocês acham? Bom, vamos para outra carta, assim, sem enrolação. Level 1. Relógio. É o relógio. A carta relógio. O tempo não para, a não ser com essa carta. Quando essa carta está ativada, o tempo não para por um instante. E seu oponente não pode jogar. Tic-tac, tic-tac. Muito louco. Tempo de mobilização, cinco segundos. E fica parado aí por 15 segundos. Por 15 segundos, seu adversário não pode fazer nada. O seu adversário não vai poder fazer nada, rapaziada. Agora, imagina isso, cara. 15 segundos sem poder fazer nada. Você vai destruir a torre dele facilmente, mano. Facilmente. É uma apelação danada, hein, mano. Bom, próxima carta aí. O coveiro. O coveiro ama brincar com os esqueletos. E para não acabar com a brincadeira, ele bota lápides. De 10 em 10 segundos na arena. Que gosto estranho. Cara, que loucura. De 10 em 10 segundos, ele coloca uma lápide na tela. Cara, em um minuto, mano. Em um minuto, é seis lápides na tela. Coloca seis lápis. Dois minutos, doze lápis. Mano, que que é isso, mano? É absurdo. Vai sair esqueletinho até umas horas, mano. Você não vai conseguir lidar com tudo isso, cara. Tem pouca vida, beleza? Mas, cara, é muito esqueleto gerado, cara. É muito. E aí você vai combando isso com alguma coisa, cara. É absurdo. Não tem como, mano. Você é louco, cara. Que absurdo. Level 1, o triturador. Esta magnífica máquina mortífera consegue causar dano em área. Sob tudo que anda pela terra e voa, e que voa pelo ar. Girando em alta velocidade, o triturador causa medo em todos na arena. Cara, imagina. É praticamente destruir tudo. Tudo que tiver na arena morre quando o triturador passa. Custa 8, beleza? Mas, cara, já custa 20, mano. Porque qualquer coisa que tiver na arena, ele vai passar e vai dar dano, mano. Vai dar porrada. Vai atingir. Cara, que loucura. Não dá pra entender muito bem como funcionaria e tal. Se ela andaria, se ela ficaria parada em um lugar e tudo que passasse tomaria dano. Não dá pra saber muito bem. Mas, cara, que loucura, mano. Triturador doideira, mano. Bom, próxima carta aí. O Ninho de Baby Dragons, mano. Meu Deus. Essa carta faz com que dois Baby Dragons saiam de seu ninho para atacar a torre inimiga. Seu dano é muito forte. Como já é, né, rapaziada? Pontos de vida, 700 ali, ó. Velocidade de spawn, 2.5 segundos, mano. Cê é louco, mano. E aí ele tem um tempo aí de um minuto na tela, mano. Caraca, moleque. Cê é louco. De dois segundos e meio em dois segundos e meio, gera mais dois Baby Dragons. E, cara, vai lotar a arena de Baby Dragons. Dez Baby Dragons em... Cara, cê é louco, mano. Dez Baby Dragons em... Cara, 25 segundos? É isso? Que loucura, cara. Que doideira, mano. Apelativo demais, mano. Bom, próxima carta aí são os Meteoros. Uma bola de fogo melhorada, porém com sua área bem maior e com muito mais dano. Os Meteoros destroem o que estiver pela frente. Tome cuidado. Você será o próximo. Você pode ser o próximo. Que loucura, mano. Imagina, uma bola de fogo já faz um estrago danado. Imagina um Meteoros, mano. Que doideira. Com mais... Ele pega uma maior área e ainda pega muito mais dano, rapaziada. Olha isso daí. A torre... O dano em área é 2100. O dano na torre é 840, mano. Um desse é 840. Já era, moleque. Que loucura, cara. O raio de quatro... Cara... É apelão demais, moleque. É apelão demais. Vamos para a próxima aí. O Espírito Mortal, moleque. O Espírito que mata apenas uma tropa. Mas é muito mortal. Pontos de vida, sempre 35, mas olha o dano. 7000 de dano. Cara, encostou em qualquer tropa, qualquer coisa da arena, ele mata. Então, praticamente, o cara tá vindo com um golem. Gastou pra caramba. Você solta essa carta, já era. Já foi o golem. O cara tá vindo com trocentas cartas lá. Tem uma tanque. Jogou. Já era o tanque. Acabou com as tropas do cara atrás. Cara, é muito apelativa. E a última carta, mas não menos apelativa, é isso mesmo. É a caverna. Agora, adivinha o que sai da caverna? Isso mesmo. Golemitas. Antigamente habitada por homens da caverna, mas foram expulsos pelos golemitas. Imagina uma caverna gerando golemita. Cara, vamos ver. Tempo de efeito é 1 minuto. Velocidade da geração. De 14 em 14 segundos, vai gerando golemitas, moleque. Que doideira, mano. Imagina, golemita atrás golemita. E aí você pode usar isso aí como um pequeno tanque. Ou jogar um golem e vários golemitas atrás. Cara, que viagem, moleque. Cê é louco, mano. Imagina essa doideira, cara. Que loucura. Bom, esta foi a última carta e eu queria que vocês comentassem e participassem comigo. Qual dessas cartas vocês acham a mais apelativa dentre essas nove possibilidades que eu trouxe? Isso mesmo. Nove cartas. Qual delas é a mais apelativa? Qual delas impossível ter no jogo porque seria muito desequilibrado? Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo. Eu vou olhar todas, eu vou selecionar alguns comentários e a gente vai rachar o bico no próximo vídeo. Onde eu vou escolher algumas pra gente trocar uma ideia e tentar mostrar pra vocês aí quais foram as melhores respostas. E qual dessas cartas foram as mais apelativas dentre a escolha de vocês, rapaziada. Beleza? Quero que vocês participem. Se você curtiu o vídeo e curtiu mais esses estilos de vídeo assim, falando sobre possibilidades, cartas de vocês. Mandem as cartas pra mim e comentem aqui embaixo. Deixe seu like, rapaziada. Se inscreva no canal que é muito importante. Deixe seu like pra compartilhar todo esse vídeo. E rapaziada, vocês viram aí, no último vídeo já foi muito legal o feedback. No final desse vídeo, a tela de final vai ser diferente. Vai aparecer uma tela com dois vídeos e com duas bolinhas. As duas bolinhas são os dois canais. Clash React e o Bruno Clash. Se inscreva nos dois canais, clicando nas bolinhas e assista os vídeos que estão em cima também pra fortalecer. Beleza? Comentem aqui embaixo pra aparecer um momento salve. Nos próximos vídeos voltam normalmente. Beleza? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like. Tamo junto. Um abraço. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri